Viu, chapa! Vai, fala! Mas não me aceitem pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Lembra Zahá no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso agulacamos Já fui dentro a mim, eu vou beber o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus toda a sua vida enquanto te diga Agora eu tô chuteiro Vai, vai! Já do chão! Vai, vai, vai! Vem acabar essa noite Vem, vem! Vem acabar essa noite Lá do alto Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Tem pensar Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Ô, que a galera não é essa E o que sai da linha Se tem tua casa Já que não posso te ver Vou sair de pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Me embasar no rolê Você não tem valor Nunca se contou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui ver pra mim E vou ver teu louvor E não importa o que diga Eu não vou botar A desculpa sua vida Eu não vou te indicar Agora eu tô sofreu Vou brincar Vai do chão Vai Vai Vem cá para essa noite 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri